Bem pessoal, a gente vai falar agora da Covid, o último boletim da InfoGripe, que junta gripe, vírus de céu respiratório, todas essas doenças. Mostrando pra gente um cenário otimista no Brasil e eu vou explicar alguns detalhes que a gente tem que ver desse novo boletim. Eu já tinha feito muito vídeo semana passada mostrando uma queda, uma queda consistente de casos de Covid no Brasil, de infecções de vias aéreas respiratórias, mas que a Covid continuava liderando mortes e internação no Brasil. Com o número caindo, a gente fica mais tranquilo. Por quê? Porque a gente tem menos gente morrendo, menos gente esterrando, o sistema de saúde da gente fica menos pressionado por esses fatores, o que deixa um cenário de muito maior tranquilidade pra gente. Mas, quando a gente coloca e faz uma análise, a gente tem algumas preocupações. Das principais preocupações é que tanto a população idosa, quanto a população de crianças, crianças pequenas, menores de 5 anos, a gente ainda tem uma mortalidade significativa por Covid. Somado a essa informação, o último boletim dá esse destaque, a gente tem também uma baixa aceitação, em especial nas crianças dos pais levarem pra tomar a vacina contra a Covid. Então, é um cenário sim, bom, é um dos melhores cenários que a gente viu nos últimos meses. Por outro lado, mostra essa preocupação que continuará constante de necessidade de vacinação pra evitar que esses grupos de risco, idosos e crianças morram ainda por Covid. Uma doença que tem vacina, que a vacina reduz a morbidade, reduz a mortalidade. Uma doença que ainda tá surgindo subvariante. Eu fiz vídeo sobre a check, fiz sobre a MV1. Tá chegando no Brasil, a gente sabe que vai chegar. Vai aumentar o número de casos de Covid. Provavelmente lá pro final do ano, né? Normalmente no Brasil a gente vê em dezembro um novo pico. Então a gente vai ter que ficar atento a isso ainda, vacinando nesse momento de tranquilidade. Tá bom? Espero ter ajudado. Obrigado.